Infinity Watercolor Kids Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho que vai vir muita novidade legal de desenhos pra vocês, tá bom? Vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.